Imagine que você é um trabalhador, segurado do INSS, contribuinte do INSS. Você é casado, pai de dois filhos pequenos e comete um crime, vai para prisão. E o seu salário é a única fonte de renda da sua família. Foi pensando nesses casos que o legislador criou o auxílio reclusão. Nas ruas, por causa de fake news ou de falta de informação, o assunto virou polêmica. Os caras, além desse benefício de vir para casa, ainda tem uma remuneração que o Estado proporciona a eles, para sustentar a família deles. E eu que pago meus impostos, essas coisas, fico limitado a uma série de outras coisas. Segundo o Ministério da Justiça, apenas 2% da população carcerária tem direito ao benefício e metade nem sabe que ele existe. Primeiro, o preso tem que estar cumprindo pena em regime fechado. Segundo, ele tem que ser segurado do INSS. Terceiro, tem que ter pago o INSS nos 24 meses anteriores ao início do cumprimento da pena. E por último, tem um teto. O preso não pode ter recebido um salário maior que R$ 1.655 nos últimos 12 meses. Ou seja, o auxílio reclusão só vale para quem é de baixa renda. Segundo essa advogada especialista no assunto, o benefício foi muito reduzido depois da reforma previdenciária. A reforma da Previdência, ela mudou muito em relação ao auxílio reclusão e diminuiu cada vez mais a população que vai ter direito a esse auxílio reclusão. Os mais prejudicados foram as crianças, filhas de presidiários. Para a especialista, a falta de informação sobre a origem dos recursos ajuda a população a não enxergar com bons olhos o benefício. Falando em outras palavras, o dinheiro gasto com auxílio reclusão vem exatamente das contribuições que o próprio preso deu enquanto era trabalhador lá fora. Quem paga é o próprio segurado. Ele tem que ter trabalhado por vários anos para ter direito ao benefício. Então, isso é como se fosse um seguro. Ele está pagando para se uma hora ele precisar, ele vai ter aquele recurso.